Pimpam! Pimpam! Verde! Onde está o vermelho? Vermelho! 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 Estrela vermelha! Pimpam! Vermelho! 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 Onde? Aqui! Pimpam! Vermelho! Onde está o marrom? Marrom! 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 Estrela marrom! Pimpam! Marrom! 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 Onde? Aqui! Pimpam! Marrom! Onde está o rosa? Rosa! 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 Nuvem rosa! Pimpam! Rosa! Onde? Aqui! Pimpam! Rosa! Poloridos! É! Olhe! Oh! Colores! Ei, pessoal! Confira nossos Jogos Fic82s com Pinkfone Plus. Experime agora, gratuitamente! Sim.